E aí, olá, João Felipe, torcedor atleticano lá do Rio Grande do Norte. Você me mandou um WhatsApp aqui falando que tem um sonho, né? De ser ouvido, de falar, de encontrar com goleiro Vitor, não é isso? Pois é, João. Então, vou cumprir a minha missão. Olha aqui quem tá aqui e já já vai falar com você, João. Peraí. Roda aí pra vocês verem. Olá, eu sou João Felipe, mas me sinto melhor ser chamado de fã do Vitor Leandro Baixo. Só o Vitor do Horto. É difícil gravar esse vídeo sabendo que pode chegar até você, meu grande ídolo. Mas eu vim tentar expressar o tamanho da gratidão. Você que através do seu pé esquerdo, perou milagres e libertou corações aflitos, que confesso não tem esperança de gritar é campeão. você devolveu alegria a muitos. E a minha é difícil tentar explicar. Moro no Rio Grande do Norte, no interior. Sei que a chance de te conhecer um dia são poucos. Todo esse vídeo algo muito forte pra mim, muito importante saber que pode chegar até você, através do anjo chamado Adriana. Então, Vitor, é difícil contar as palavras certas. Eu só quero falar que te amo. como diria o Renato Russo, meu filho vai ter nome de santo e eu quero nome mais bonito. Meu filho te chamará Vitor. Bacana, né? Emocionante, emocionante. A gente às vezes fica até sem palavras pra poder agradecer o tamanho carinho, o tamanho de gratidão que o torcedor tem. Eu acho que o João Felipe representa o que é a torcida do Atlético, o sentimento que a torcida tem pelo meu trabalho. E com certeza é recíproco esse carinho, essa admiração, esse respeito que eu também tenho pela torcida do Atlético, pelo Clube Atlético Mineiro. Então, obrigado João pelo carinho, né? E se depender de mim, vou continuar fazendo o meu melhor aí pra dar alegria esses títulos aí pro Atlético Mineiro, porque é um grande clube e acima de tudo tem uma grande torcida. E ele dizendo aqui, depois ele mandou outra mensagem dizendo, pedindo pra te avisar ó, fala pra ele que eu amo muito ele e a família dele, de coração depois dos seus dois pênaltis também, né? Então, fala aí pro João. Ó João, obrigado pelo carinho aí, que Deus abençoe sua família também. Continue sempre em oração e torcida pelo nosso galo aí, tá bom? Um grande abraço, meu amigo. Rio Grande do Norte tem como aparecer lá pra ver o cara? Como é que... Bom, isso depende um pouco de tabela, né? De... é... Se for jogar lá, com certeza, vou querer conhecê-lo pra... pra poder dar um abraço ou até mesmo presenteá-lo com uma camisa. Vamos trazer ele aqui também, né? Quando ele vier aqui... É verdade, João. Tá convidado aqui pra... pra conhecer nossa estrutura aqui na cidade do Galo. Conhecer todo mundo aí. Valeu! Tchau! 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 dos dois pênaltis, o que foi aquela sensação naquela hora? Como é que fica o goleiro naquela hora? Bom, é um momento de muita concentração, mas a partir do momento que você pega o pênalti é de muita alegria, de muita satisfação, porque acho que uma defesa de pênalti é como se fosse um gol para o atacante, é algo onde as chances de você defender são bem menores em relação à possibilidade da bola entrar, então a gente fica muito feliz em poder defender duas cobranças, poder ajudar o time a se classificar, seguir na Copa do Brasil, mas acho que o merecimento do Atlético foi maior por tudo aquilo que apresentou durante a partida. Passa alguma coisa na cabeça na hora ou não? A concentração total? Não, só passa, a única coisa é você foca na bola, foca no batedor e no apito do juiz, mais nada. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho